Tá chegando a meia-maratona e nesse vídeo eu quero mostrar todos os itens que eu vou usar durante a prova, roupa, suplementação, tênis, e também vou estar respondendo as perguntas que vocês deixaram pra mim lá no meu Instagram. E já aproveitando, deixa seu like aqui no canal e comenta pra mim qual será a sua próxima prova-alvo. Gente, só lembrando, esse vídeo é sobre prova de corrida no geral, tá? Eu vou fazer 21km, mas tudo que eu for usar aqui vale, de certa forma, pra outras provas que você também quiser fazer. Primeiro de tudo, tênis de corrida. Pra quem acompanhou os vídeos aí treinando pra meia-maratona, sabe que eu usei o tênis da New Balance, que é o novo V4 Elite, um tênis com placa de carbono. Já fiz vídeo no canal sobre ele, falei sobre ele, mostrei ele durante um treino. Então, se você não viu, vou deixar o link na descrição desse vídeo pra você ver depois desse vídeo. E é esse tênis que eu vou usar pra meia-maratona. Afinal de contas, eu estou indo pra uma corrida chamada Maratona da New Balance. A New Balance enviou esse tênis pra que eu pudesse correr a prova. E não, eu não estou indo pela New Balance. Não foi a New Balance que me contratou. Quem me contratou pra poder fazer essa prova, pra poder fazer a divulgação, porque eu sou influenciadora e trabalho com divulgação, pra fazer divulgação foi o próprio pessoal da organização da corrida, que é a Run Sports, que faz a corrida junto com a New Balance. Meias de corrida. Eu sempre uso da Tessoxx, que é essa marca aqui, ó. Eles trabalham com meias de poliamida próprias pra corrida. Eu sempre falo que faz diferença se você usar meias próprias pra corrida. Eu tenho uma da New Balance, mas eu tô acostumada a usar da Tessoxx. Eu não quero arriscar de usar da New Balance, porque uma vez eu usei numa corrida, acabou que não deu certo. Foi a primeira vez que eu tinha usado numa prova. Aí eu usei e justamente nessa prova me deu bolha. Então, assim, acredito que foi a meia sim, porque o tênis eu já tinha usado, não tinha dado problema nenhum. E aí, como eu não tinha usado a meia, deu esse problema. Então, a meia vai ser uma meia da Tessoxx, que é uma meia que eu já estou treinando, já conheço e sei que dá certo ali durante a prova. Shorts. Sempre um short de compressão. Eu uso, esse aqui da Alten é o modelo que eu mais uso, porque ele é básico. Preto, básico, combina com tudo. Eu ainda não peguei a camisa da prova, né? Então, assim, se a camisa da prova for verde canetinha, combina com o shorts. E eu acho que vai ser verde canetinha, eu não sei. Mas, enfim, combina com o shorts que é preto. O shorts tem cos alto. Ele tem bolsinho aqui interno, ó, no cos, pra você conseguir levar gel de carboidrato. Tem bolso lateral, que você consegue colocar o seu celular. Ele aperta bem, tem compressão, então não é uma coisa que vai ficar descendo aí durante a corrida. Eu uso sempre esse modelo aqui, que é um modelo mais curtinho, de 12 centímetros da Alten. Mas tem modelos aí maiores, de 15 centímetros, pra quem tem coxas grossas e tem problema com atrito. Esse daqui dá certo, porque como eu sou baixinha, então eu não tenho atrito entre as pernas por conta do shorts de compressão. Então, fica aí a dica pra você que vai correr uma prova. Tem problema com atrito entre as pernas e assaduras. Shorts de compressão. Inclusive, homens, a Alten só trabalha com modelagem feminina, tá? É uma marca feminina. Mas procurem aí o shorts de compressão, se vocês têm problema com atrito entre as pernas, que vai dar certo. Outra coisa, eu não sei se vocês repararam, mas eu sempre tô, eu sempre tô treinando com os mesmos itens de corrida. Por quê? É ideal que você faça a prova com aquilo que você já está acostumado. Não inventar de comprar nada novo pra poder fazer a prova. Por quê? Porque senão pode te atrapalhar, não dar certo, como foi o caso da meia nova que eu usei pra fazer a corrida e acabou dando bolha no meu pé. Aliás, um shorts de compressão, principalmente da Alten, você consegue levar nos bolsos laterais, celular, chave, gel de carboidrato. Enfim, dá pra levar muita coisa sem incomodar ali durante a corrida, porque ele fica bem firme. Top de compressão. Eu vou usar esse também da Alten. Eu não sei se eu vou usar esse modelo ou não. Tem dois modelos que eu tô na dúvida de usar. Esse aqui é do Faface, inclusive. Mas eu, se for usar, eu usaria tudo no preto, pra combinar com o tênis, que é verde fluorescente. Mas eu vou usar um top de compressão, porque é um top que dá certo comigo. É um top que vai sustentar bem o seio, deixar ele mais confortável durante a corrida, não ficar dando atrito também entre a axila e o braço. Então, meninas que tem problema aí de seios doloridos, que ficam balançando demais, o top de compressão, pra mim, é um dos itens indispensáveis na corrida. A camisa da prova eu vou receber no dia que eu vou retirar do kit. Não tenho ainda. A intenção é correr com ela, porque, como eu estou indo pra representar a Run Sports, que é a organizadora, o interessante é correr com ela. Blusa de frio eu vou levar. Essa daqui da Alten, que ela é bem fresquinha, fica bem coladinha no corpo, bem justinha. E ela tem também... Aqui, ó, pra colocar a mão pra esquentar. Porém, eu sou uma pessoa que eu sinto muito calor. Acredito que na hora de largar nem vai ser necessário. Mas a gente sempre leva por via das dúvidas, até mesmo porque depois da prova pode estar muito frio. Já aconteceu uma prova aí que eu fui, por exemplo, em Curitiba, que depois da prova se friou demais. Na hora da prova a gente não sente nada. Mas depois que terminar a prova se friou demais. E aí a gente tá um pouco longe do hotel. Então, é bom sempre estar levando uma blusinha, principalmente nesses lugares mais frios. Óculos e viseira. Pra mim, são itens que eu sempre levo na corrida, independente se eu vou usar ou não. Eu deixo ali na minha mala. Porque às vezes eu uso, às vezes não. A viseira, por exemplo, se eu fizer um penteado eu não uso. Mas se eu não fizer, eu vou usar a viseira. O óculos, eu tenho gostado bastante de correr com óculos. Eu vejo que dá uma diferença, assim, principalmente por eu ter astigmatismo. Na claridade ali, conseguir enxergar bem. Os óculos da IOP são óculos extremamente leves pra corrida. Eles são feitos pra corrida, né? Então, são extremamente leves, não incomodam em nada. A lente é super nítida. Então, assim, são ótimos pra quem corre. Já a viseira eu sempre levo, por via das dúvidas, com medo de, sei lá, de acontecer alguma coisa. Eu cismar, de correr só de rabo de cavalo. Então, eu coloco a viseira pra dar uma segurada, principalmente nessa parte aqui da teta. E aí, fica legal as fotos também, né? Eu não sei se vocês conhecem isso, mas isso daqui é um cinto pra número de peito. Por quê? Ao invés de eu usar o alfinete que eles entregam ali na corrida, pra poder furar o número de peito e colocar na camisa, eu posso usar esse cinto. Esse cinto aqui é da IOP, também tem desconto lá no site da IOP. E eu acho muito prático, porque você prende o número de peito nessa cordinha. Nessa cordinha aqui, você prende o número de peito dos dois lados e consegue correr a sua corrida normalmente. Gente, suplementações, sim, eu vou levar comigo minhas suplementações que eu uso pra fazer treinos longos, que eu já tenho usado, né gente? Não teste nada novo no dia, eu já falei isso com vocês. Então, tudo isso aqui eu já uso no meu dia a dia pra poder fazer os treinos longos e eu vou mostrar pra vocês cada item, tá? Primeiro, o gel de carboidrato da Adobro, que é esse gel aqui, tem com sem cafeína. Esse aqui são só umas demonstrações, mas eu provavelmente vou levar um com cafeína e um sem cafeína. Dois gels aí pra 21 quilômetros. A beterraba em pó, que eu vou utilizar antes da prova. A gente vai sair do hotel três e meia da manhã. Então, vocês já viram que vai ser inviável tomar um cafe da manhã, três e meia da manhã e ter uma digestão até o horário da largada. Então, eu vou levar algo que eu consiga digerir mais rápido, não me dê problema e eu já sei que me faz bem durante a corrida. Proteína em pó, inclusive, tem ocupando desconto agora na Growth. Esse aqui é a proteína vegana da Growth. Vou levar um pouco, como é claro que eu não vou levar um quilo, que não precisa. Mas eu vou levar a quantidade que eu vou tomar por esses dias, que eu sempre tomo no café da manhã e no café da tarde. Então, eu vou levar no saquinho. Eu devia ter comprado o saquinho separado, né? Que agora eles vendem. Mas eu esqueci. Então, agora eu vou levar. Vou levar no saquinho pequeno pra poder tomar aí antes do café da manhã e no antes da tarde. Também tem o café termogênico da Growth, que eu comprei recentemente. Adoro um café termogênico de manhã. Principalmente nos lugares que eu não consigo tomar um café antes. Junto com a proteína. Gel, pomada de cabelo, gominhas. Eu uso essa gominha aqui, que é uma gominha simples, básica do dia a dia, pra prender o cabelo. Vou levar também essas presilhas aqui pra prender a franja. E umas piranhas. Não sei se vocês falam piranhas, mas eu falo piranhas. Que eu consigo fazer um coque se for preciso. Eu não sei se vou fazer um coque, se vou fazer trança. Enfim, vai ser esses acessórios aqui que eu levo pra usar no cabelo. Uso também essa pomada aqui pra deixar o cabelo bem fixado. É uma pomada comum, tá gente? Não é uma pomada que não é liberada pela Anvisa. Enfim, é uma pomada comum só pra segurar mesmo o cabelo. Que eu vou usar aí se eu for fazer o penteado. Ainda não decidi. Eu sempre levo na hora eu decido. E outra coisa que chegou pra mim. Isso é novo, tá? Esse é o único item novo que eu vou usar na meia maratona. E eu pedi pra trazer justamente pra usar na meia maratona. Que é o relógio da Polar. O relógio da Polar. Eu recebi esse relógio aqui que é o V3 Vantage da Polar. É um relógio de todos os que, gente. E eu tô chorando de emoção. Porque eu nunca testei um relógio de todos os que eu vou usar na meia maratona. Ele é um relógio que eu já conheço as funcionalidades. Já conheço a dinâmica. Então, não vou ter muitos problemas pra poder usar ele na meia maratona. Vou fazer um treino amanhã com ele. Pra testar mais um pouquinho. Chegando lá, vou fazer um outro treino. Mas eu acho que vai ter muito mistério aí. Da meia maratona de Porto Alegre. E aí eu já vou aproveitar e responder todas as dúvidas de vocês. Que vocês deixaram pra mim no Instagram. Então, bora! Treino de corrida finalizado aqui. Eu trouxe até o microfone pra vir conversar com vocês um pouco. Eu tô aqui num parque da cidade. Que é um parque pequeno. Mas tem uma pista de corrida, como vocês viram. E aí eu consigo fazer os meus treinos de tiro aqui. Eu pedi pra vocês deixarem algumas perguntas na caixinha de perguntas. Pra que eu conseguisse responder vocês. Algumas dúvidas em relação à prova. Não só a prova de 21 quilômetros. Mas prova no geral. Gente, só mudando de assunto. Eu amo essa época de outono. Porque fica um friozinho gostoso. E ao mesmo tempo tem sol. Então o céu fica aberto. Fica bonito. O pôr do sol fica mais bonito. E dá pra fazer gravações muito boas. E a primeira pergunta é a clássica. Como saber dessas provas de corrida? Bom, se você procurar no Google assim. Nome da cidade mais provas de corrida. Vai aparecer diversas provas de corrida aí da sua região. Ou das regiões mais próximas. Eu, por exemplo, vou pra São Paulo. Eu procuro lá. Provas de corrida em São Paulo. E aí ele vai me dar um calendário. Das provas que acontecem. Que já estão marcadas. Que já tá no calendário da cidade. Ele me dá a data. Quem é a organizadora. O site que eu posso me inscrever. Então essa aí é super simples de você fazer. Outra dúvida é quantas provas de corrida a gente pode participar do ano. E a quantas você quiser. Eu, por exemplo, quando eu tava em BH. E era muito mais fácil eu ter acesso às provas de corrida em Belo Horizonte. Eu participava praticamente todo final de semana. Se tivesse uma prova de corrida que me interessava. Eu tava inscrita. Então praticamente tava fazendo provas toda semana. E aí eu ganhava algumas de sorteio também. E aí eu participava dessas provas. Então se você quiser participar até de duas provas no mesmo dia. Você pode. Eu já fiz isso, tá gente? Essa doideira. Participei de uma prova que começava às sete. E outra que começava às oito e meia. Deu super certo. Eu fui uma em seguida da outra. Precisa conhecer antes o percurso? Algumas pessoas acabam conhecendo por morar ali na região. Mas eu, por exemplo, tô indo fazer a prova. Numa cidade totalmente diferente. Estou indo com dois dias de antecedência só. Eu não conheço o percurso, tá? Mas eu sei que é 100% plano. Então eu treinei baseado nisso. Apesar de ser 100% plano, também fiz treinos no morro. Treino de tiro pra melhorar a resistência. Algumas provas você consegue ver se vai ter mais morro. Qual a quilometragem vai ter morro. E aí você consegue treinar nesse sentido. De estar preparado ali pra quando tiver um morro, for uma coisa mais difícil. Ou um percurso diferente. Por exemplo, se você treina no asfalto e vai fazer uma prova de montanha. Enfim, existem técnicas no seu treino mesmo de corrida que você consegue colocar pra melhorar a sua resistência e ficar preparado pra aquele tipo de percurso. Mas não necessariamente você tem que ir antes pra conhecer o percurso. Até mesmo porque nem sempre é viável. Preparativos pra fazer uma prova, né? Uma meia maratona, tênis com placa ou sem placa. Eu, Gabi, prefiro um tênis com placa. Inclusive eu estou treinando um tênis com placa. Por quê? Mais propulsão, mais retorno de energia, mais economia de energia durante os 21 quilômetros. Eu sinto. Talvez uma pessoa que use fale, ah, pra mim não faz diferença. Então, depende da pessoa. Se a pessoa sentir a vontade de treinar com tênis, fazer com tênis de placa, é muito bom, tá? Mas se a pessoa já está acostumada com tênis de amortecimento e quer fazer com tênis de amortecimento, não tem problema. Faça com tênis de amortecimento, mais do seu agrado. Cada um tem uma preferência diferente, tá? Eu estou treinando com tênis de placa. O ideal é que seja o tênis que você já esteja treinando. Não inventa de fazer com tênis diferente no dia da prova. Então, pelo menos aí uns dois, três treinos de final de semana que você consiga já estar acostumando com tênis. Essa pergunta sobre se eu faço pausas nos 21 quilômetros. Bom, eu não faço pausas nos 21 quilômetros. A intenção de estar treinando é que eu faça a prova de forma contínua. Assim como todas as outras provas. Ainda não senti necessidade de parar, mas se senti, também não tem problema nenhum de estar parando. Quando eu sinto que talvez eu esteja perdendo fôlego ou esteja cansando, eu diminuo o ritmo. Mas parar não, eu tento continuar a corrida da mesma forma. Por exemplo, Curitiba, que tinha um morro muito longo e eu já estava perdendo fôlego. Eu não parei, eu caminhei. Continuei fazendo percurso caminhando o morro. Depois eu continuei correndo, mas parar não. Parar pra respirar. Eu acho que, eu sinto que se eu paro durante uma prova, meio que perco o ritmo, sabe? Dá uma quebrada, a musculatura já esfria. Principalmente se for num lugar frio, já esfria muito rápido, enfim. Então, eu prefiro continuar em movimento pra terminar o percurso. Mas se você quiser parar, não tem problema nenhum. Uma dúvida grande, se dê vontade de fazer xixi, como faz? Faz xixi na calça? Aí vai de cada um. Eu não consigo, eu nunca fiz xixi na calça. Assim, não vai, não vai. Eu tenho que parar pra ir no banheiro e fazer xixi. A intenção é não parar. Não parar. Eu já fiz 21 quilômetros, saí da largada com vontade de fazer xixi. E durante 21 quilômetros, eu não fiz xixi. Não parei pra fazer xixi. Porque não quis? Não, porque realmente eu não consegui. Tinha banheiros no meio do percurso. Porém, a fila tava muito grande. Então, eu teria que esperar, né? O pessoal, cada um fazer xixi pra eu conseguir ir no banheiro. Ou então, ir em algum estabelecimento. Os estabelecimentos estavam fechados, porque era de manhã. Achei um posto, mas aí eu teria que desviar caminho, enfim. Não deu certo, então eu continuei fazendo 21 quilômetros. Tentei parar de pensar que eu queria fazer xixi. Mas se der vontade, geralmente os percursos vai ter banheiros químicos pra você ir. Ou então, se você achar algum estabelecimento, só pedir, gente. Um não você já tem. Como aquecer antes de uma prova? Quantos minutos devo chegar antes da prova? O ideal é que você chegue pelo menos, no máximo, 30 minutos antes da prova. Por quê? Porque você vai levar uma bolsa. Talvez você queira passar no guarda-volumes. O banheiro, a fila do xixi pode estar grande. Então, vai demorar. E aí, na hora de largar, todo mundo larga junto. Entendeu? Você vai largar 8 horas, no máximo 7 e meia, pra você conseguir fazer isso tudo. Passar no guarda-volume, que costuma ter fila. Passar no banheiro pra fazer xixi. E aquecer. Aquecer pelo menos uns 10 minutos, tá? E assim, é o mínimo mesmo, gente. Pelo menos 10 minutos. Ou uma corrida leve, ou um trotezinho, ou então educativos de corrida, aquecimento dinâmico. Tudo isso é válido pra aquecimento. Mas tenta chegar pelo menos 30 minutos antes. Eu, Gabi, costumo chegar uma hora antes. Porque eu gosto de aquecer, fazer conteúdo, ir no banheiro uma, duas, três vezes se necessário, tomar um gel se preciso. Enfim, pra mim é uma hora antes. A melhor forma de você trabalhar a mente, pra qualquer prova, é nos treinos. Eu geralmente costumo ir sem fone de ouvido, observando bastante ao meu redor, independente se é no asfalto, se é na estrada de terra. Fazer treinos na esteira ajuda muito. Treinos, por exemplo, de 10 quilômetros. Treinos grandes, né? Treinos longos, vamos dizer assim. Ajuda bastante a trabalhar. Então, assim, a melhor forma de trabalhar a mente, pra mim, são nos treinos. E sem fone, pra mim é o que dá certo, tá? E aí eu costumo tentar pensar na vida, agradecer a Deus, fazer minha oração, observar as pessoas. Gente, eu treino pra não caminhar. Se acontecer de caminhar, é óbvio que eu vou caminhar. Isso não vai me desclassificar, isso não vai me fazer menos corredor. Mas eu trabalho nos treinos pra que isso não aconteça. E se eu sentir muito cansaço, como eu disse, eu diminuo a velocidade. Já teve provas, há muitos anos atrás, né? Quando eu fazia 21 quilômetros lá em BH, por exemplo, que comecei a sentir dor. Enfim, sentir dor no quadril ali, durante a prova. Não dava pra continuar correndo. Então, eu caminhei. Caminhei pra ver se passava, melhorava até terminar os 21 quilômetros. Mas aí eu vi que eu não tava preparada. Então, desde então, eu tento fazer os meus treinos de forma que eu esteja bem preparada pra conseguir completar todo o percurso, sem precisar de andar. Qual garrafa levar pra beber água? Não tem necessidade de levar garrafa, mochila de hidratação nas provas de corrida. Na maioria das provas de corrida. A prova que tiver que pedir, eles vão pedir, vai estar no regulamento, mas a maioria não precisa. Essa prova, por exemplo, vai ter pontos de hidratação. Então, vai ter copinhos, enfim, garrafinhas pra gente beber água durante o percurso. E aí não precisa de você levar, tá? Eu acho que é besteira você começar a correr com peso, enfim, levar muita coisa pra poder correr. Então, não precisa de levar, não. Não se preocupe com isso, mas sempre fica atento ao regulamento da prova. Essa é uma dúvida que todo mundo quer saber, né? De quanto em quanto tempo tomar um gel de carboidrato. Cada um adota um jeito diferente. Eu, por exemplo, gosto de tomar de 8 em 8 quilômetros. Tem gente que toma depois de uma hora de prova, tem gente que toma de 7 em 7, enfim. Cada um adota um jeito diferente. Tá? Então, como que você vai saber o que vai dar certo pra você? É nos treinos. Nos treinos, você vai ver o que vai realmente funcionar aí com você. Leva o gel, faz o teste. Se você achar que tá, nossa, é gel demais, não precisa disso tudo, não tem problema. E é bom você também sempre escutar o seu corpo. Sentiu necessidade de estar tomando gel, né? Viu que começou a fadigar, que o ritmo começou a cair? Toma um gel e aí vê até quanto tempo ele vai conseguir... Conseguir manter, né? O ritmo sem quebrar, sem cair. Pra ver aí, mais ou menos, qual que vai ser o seu estilo aí pra tomar esse gel de carboidrato. Existe um tempo limite pra fazer a prova de corrida? Sim, existe um tempo limite. Geralmente isso tá no regulamento, mas pode ficar despreocupada. Que esse tempo costuma ser um tempo muito alto. Eles levam em consideração uma caminhada. Essa é a quilometragem, tá? Então, opte por carboidratos bons, nada de gordura, nada de molhos pesados, um dia antes. Alimentos com alto teor de gordura, saturados, ultraprocessados, processados, fritura, evite ao máximo. Então, tenta comer um carboidrato bom, por exemplo, batata, mandioca, macarrão. Aí evita os molhos, tá? Evita os molhos, queijos pesados. Batata doce. Mandioca, eu falei, eu acho que eu falei. Mandioca. Carne, carniz, brancas, peixe, frango. Pode ser um filé mignon também, cai bem. Enfim, tenta manter a alimentação o mais limpa possível. É o que eu faço. Eu tento manter a minha alimentação normalmente, tá? A minha alimentação já é uma alimentação que não tem muita gordura. É uma alimentação que tem carboidratos limpos. Então, eu mantenho a minha alimentação no dia normal. E aí, à noite, eu opto por um carboidrato bom. Como eu disse, não tem problema nenhum se você caminhar em uma prova. Você não vai ser desclassificado por isso. Tem gente que... Deixa eu arrumar aqui a faixinha e pronto. Tem gente que faz maratonas, tipo, um quilômetro caminhando, um quilômetro correndo. Enfim, é uma estratégia que a pessoa adota e consegue fazer até um bom tempo. Mas não tem problema nenhum, tá? Se você quiser caminhar, você não vai ser desclassificado por isso. Ninguém vai te julgar. E se te julgar, é problema da pessoa. Porque ela não tem nada a ver com a sua vida. Bom, gente. Então, é isso. Me desejo de sorte. Que no próximo final de semana estarei fazendo 21 quilômetros. Obrigada por acompanhar até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e deixe seu comentário aqui também. Para a gente poder conversar. Para eu poder conhecer vocês melhor. Se vocês já fizeram alguma meia-maratona. Se vocês estão pretendendo. Se vocês se sentiram motivados vendo os meus vídeos de preparação. E é isso. Um beijo e até a próxima.